Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é dia de primeiras impressões sobre o quincean oil da Ruby Rose. Será que ele vai tirar todo esse reboco aqui que tem base de alta cobertura, corretivo de alta cobertura, máscara de cílios à prova d'água, esse batonzão vermelho? Tá curioso ou curiosa? Corre aqui acompanhar! Se você aí é novo, nova, nunca me viu aqui no YouTube, muito bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Dani Adriano e já te adianto que eu sou uma pessoa da pele seca, então ele não pode ressecar a minha pele e com muitas olheiras, mas sem muita enrolação, vamos ver o que a Ruby Rose trouxe para nós com esse quincean oil. Então, veio assim nessa embalagem, não tem uma caixinha, não tem nada. Vem assim uma embalagem meio clean, né? Aí tá aqui escrito rubiskin, quincean oil, óleo de semente de uva, fórmula, o que vai fazer na nossa pele? Vai ajudar a hidratar e restaurar a barreira protetora da pele. Óleo de abacate, também poderoso hidratante, que também ajuda na elasticidade da pele. E vitamina E, poderoso antioxidante. A embalagem é assim, lilás, o líquido, o óleo em si é um pouquinho amarelo. Essa embalagem vem 120ml, 125ml, e o preço médio varia bastante. Eu encontrei de 40 até 60 reais esse cleansing oil. E aí, vou mostrar para vocês como é a textura dele. Como o nome já diz, ele é um óleo. Ó, vou colocar pouco, porque senão vai escorrer muito na minha mão, ó. Eu achei ele, comparado a muitos outros cleansing oil que eu testei, uma textura um pouquinho grossa. Não é muito fina, tá, ó. E agora, vamos ao teste na minha pele. Falando ainda sobre o produto. A marca diz aqui que é vegano, não realiza testes em animais. Produto dermatologicamente testado. Ele tem um leve cheirinho, mas é muito suave. Nada muito forte e não é um cheirinho doce, mas também não é cítrico. Não sei explicar muito bem o cheiro dele. Falando ainda da fórmula, tem uma coisa que me deixou um pouquinho intrigada aqui, que eu quero compartilhar com vocês. A fórmula, toda a fórmula em si, ela parece ser bastante hidratante, né? Porque tem semente de uva, tem óleo de abacaxi, tem vitamina E, que é um poderoso antioxidante, e tem parafina aqui. E aí eu me pergunto, será que essa parafina não pode vir a obstruir os nossos poros, a entupir os nossos poros? Por que isso? Eu tenho outros cleansing oils aqui em casa, e olhando a fórmula, nenhum deles tem a parafina. Eu sei que a parafina é de benefício para a nossa pele, principalmente a pele seca, que é ajudar na hidratação da pele, porque ela ajuda a reter a umidade da pele, mas não sei, fica um pouco com o pezinho atrás. Para quem ainda não sabe, o cleansing oil tem a função de limpar a nossa pele. Por quê? Ele vai tirar toda a nossa maquiagem, sujeira da pele, poluição do ambiente externo que vivemos, ele vai ajudar a desobstruir o poro, tirar aquele filamento sebácio, sabe? Esses cravinhos que nós temos, que às vezes a gente acha que é cravinho, mas não é, que temos aqui. Ele ajuda a remover também, ou seja, ele vai fazer uma limpeza da nossa pele sem ressecar. Essa é a proposta do cleansing oil. E sem muita enrolação, agora eu vou aplicar ele na minha pele. Olha, não é à toa que está tudo um reboco pesado aqui, hein? Tem máscara à prova d'água, corretivo de alta cobertura, base de alta cobertura, o batonzão vermelho não foi à toa, enfim, bora lá. Vou começar aplicando três pumps. Um, dois, três. Lembrando que eu achei a textura dele um pouquinho mais grossa que os que eu tenho aqui em casa. Eu acho que é por conta da fórmula ter parafina, que é o famoso óleo mineral. Então, começa aqui. Vou para os olhos. Aí, eu vou massageando assim, para ele começar a derreter, né? Essa máscara de cílios, esse delineador. Ó. Por enquanto, não está ardendo os meus olhos. Ó, eu acho que eu apliquei muito produto. Não precisaria de três pampzinhos, porque ele rendeu bastante. Massageando bem, para ele derreter toda a sujeira, toda a maquiagem da minha pele. O cheiro dele não é muito agradável, eu não. Acho um cheirinho... Quando em contato, assim, com a pele, levemente enjoado, sabe? O batom, ó. Ó, ele está tirando com facilidade, o batom. Ó. Percebe que eu nem esfreguei muito. Olhar aqui no espelho. Meu Deus, como que eu estou bonita. E aí, agora, eu vou aplicar a água, que é o momento em que ele vai emocionar a minha pele e terminar de fazer toda a limpeza dessa maquiagem, sujeira, tudo que está aqui na minha pele. Acho que já deu o suficiente aqui. Então, bora lá. Ó. Aí, eu continuo. É a parte que ele emociona, ó. Continuo massageando a pele. Ó. Acho que saiu toda a make, hein? É, agora eu vou tirar. Olha. Mais um pouquinho para tirar o restinho. Limpou, né? Ó. Tirou toda a maquiagem. Assim, eu ainda sinto que a minha pele tem resíduo de óleo. Então, eu vou aplicar mais um pouco de água para eu ter certeza do que eu estou achando aqui. Ó. Ele tirou toda a máscara de cílios. Não tem nada aqui. Ele, eu ainda sinto na minha pele que tem resíduo de óleo. Então, ele é um cleansing oil que ele precisa de um sabonete para ele tirar todo o restinho desse produto que ficou na pele, tá? Aí, agora eu quero saber se realmente ele tirou toda a maquiagem. O que eu vou fazer? Vou pegar um papel higiênico e aplicar na minha pele porque eu quero ver se vai sair limpinho ou não. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei um lencinho de maquilante porque o papel com a pele úmida não vai dar muito certo, né? Muito certo. Então, bora lá. Ó. Vamos ver se sai alguma coisa preta aqui ainda. Saiu um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui sai um pouquinho de base só. Uma coisa que eu estou percebendo é que ele está levemente repuxando a minha pele. Estou sentindo que ele deu uma leve ressecada na pele. Mas tudo bem. Talvez quem tem a pele oleosa não perceba isso porque a minha pele grita por hidratação, né? Por ela ser seca. Então, assim, ó. Removeu toda a maquiagem. Ainda sinto que tem um pouquinho de resíduo na pele. Tem um pouquinho de óleo. Então, é um clínio em óleo que depois você precisa aplicar um sabonete para tirar todo o resíduo de oleosidade e garantir, de repente, que não vai ter problema para nascer cravo ou espinha. Aqui, ó. Eu tenho um pouquinho de filamento sebáceo. Ele tirou. Já não estou percebendo aqui. A pele está mais lisinha aqui, sabe? É, ó. Ajudou. Então, assim, remove bem a maquiagem. Inclusive, a prova d'água. Mas fica a questão que depois que utilizar ele você precisa de um sabonete para terminar de fazer essa limpeza dupla. Mas, ó. Pele super limpinha. Então, eu achei que valeu a pena. Mas, na pele seca e na minha pele, no caso, eu achei que deu uma leve ressecada. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Testando, né? Esse clínio em óleo da Ruby Rose. Achei que a fórmula dele me deixa um pouquinho com o pé atrás. Não sei se, de repente, se utilizar todos os dias. Se pode vir a entupir ou não os nossos poros. Se pode vir a nascer espinha. Não sei. Mas acho que é um bom produto que nós podemos utilizar, assim, duas, três vezes por semana. que ele consegue dar conta do recado de demaquilar a nossa pele. Mas sempre com um sabonete depois e um bom hidratante, tá? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você já testou, me conta aqui embaixo nos comentários como que a sua pele se comportou, se deu certo, se não deu, se tirou toda a maquiagem ou o que aconteceu, tá? E lembrando que ele também pode ser utilizado no dia a dia, mesmo se você não utiliza a maquiagem. Mas, por exemplo, você faz o seu skincare, que é um hidratante, um protetor solar, você sai na rua, sua pele quando volta está com poluição. Então, ele também serve para tirar todo tipo de sujeira da nossa pele, tá? Gente, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!